Bom dia companheiros de pesca, vamos iniciar aqui a rubrica de comprar coisas na internet. Às vezes não é tão barato e o que é barato às vezes sai caro. Há que ter muito em atenção às particularidades das compras e ver bem o que é que se está a comprar, porque muitas das vezes gastamos dinheiro, infortuitamente, e acabamos por desistir da pesca porque os resultados que saem com as coisas compradas na internet não são os mesmos que comprados em lojas especialistas de pesca de grandes marcas. De qualquer forma existem coisas na internet bastante acessíveis e boas, que funcionam para aquela pesca que nós queremos fazer e que têm alguma durabilidade também àquilo que nos interessa. Hoje vou-vos falar do carreto FDDL que comprei na Amazon. É um carreto que custou 20€, um DE9000 com um direito de 4.9.1. Tem um ano de pesca e já tirou alguns peixes, alguns até com algum peso. Normalmente eu faço pesca embarcada, por isso utilizei este carreto na pesca embarcada. Para vos falar aqui um bocadinho do carreto, a manivela é uma manivela de combate, bastante anatómica. Conseguimos muito facilmente rodar esta manivela, não tem qualquer tipo de prisão ao final de um ano de pesca. O carreto é muito suave, como vocês podem ver. Valerá os 20€? Sim, no meu entendimento este carreto valerá os 20€. Existem outros carretos no mercado. Normalmente onde eu compro coisas são a AliExpress, a Amazon, o Alibaba, qualquer das formas. Há que terem atenção depois àquilo que é a durabilidade do equipamento e se ele corresponde ou não àquilo que nós pretendemos. Uma das formas de nós comprarmos na internet e termos a noção de que se é bom ou não ou se está aceitável para aquilo que nós queremos é verificarmos um dos artigos na internet, colocarmos no Facebook a perguntar se alguém já adquiriu este equipamento e se realmente este equipamento tem algum resultado. Eu lembro-me há pouco tempo, eu coloquei uns palhaços para a pesca do chubo que tinham uma luzinha na internet, perguntei se já alguém tinha experimentado e toda a gente me disse que é, pá, isso é uma porcaria, eu compro isso, nós já experimentámos, não apanhou um único choco. Alguns até me disseram, pá, isso não vale um chavo e de facto aquilo, apesar de custar cerca de 50 cêntimos ou um pouco mais do que 50 cêntimos, era de facto um produto que viria para a minha casa, mais um produto que viria para a minha casa que não valeria a pena e que eu me vou iniciar a pesca do choco, nunca pesquei o choco e provavelmente iria desistir porque não iria apanhar nenhum choco com esse equipamento. Às vezes é preferível, nomeadamente naquilo que são as amostras, naquilo que são os vinis, naquilo que são as toneiras, nomeadamente para o choco, termos alguma noção do que é que é bom, perguntar aos nossos companheiros que se encontram nos diversos sites ou nos diversos Facebooks de pesca para podermos comparar e ter a certeza de que aquilo que compramos na internet também irá valer algum dinheiro. Uma das outras coisas que existem é os chineses copiam tudo, inclusive às vezes até o nome e a marca. Eu já encontrei Yamashitas no AliExpress que dizem mesmo Yamashita dobrado, ou seja, será um Yamashita que não é verdadeiro e que provavelmente não irá ter o mesmo desempenho que tem um Yamashita original. Qualquer das formas, eu irei falar das amostras numa outra rubrica, nesta é para falar apenas do carreiro. Quais são os únicos problemas que eu tive ou que eu tenho acerca deste carreiro? É a manutenção. Eu nunca fiz manutenção deste equipamento, raramente o limpo, ele vai à pesca, pesca e se lhe passar por um pano é muito. Nós deveríamos limpar os carreiros sempre que vamos à pesca para que eles durassem. Qualquer das formas, a corrosão após um ano de pesca sem limpeza não é evidente, à exceção dos pontos de encaixe, como vocês podem ver aqui, os pontos de encaixe na cana, este sim tem aqui dois pontos de corrosão, ou uma vez que os encaixes são da cana que eu utilizo com este carreto, também são metálicos, acabaram por ferir aqui a zona do suporte do carreiro. De resto, não tem folgas, é um carreto todo em alumínio, ou todo em metal, muito bem revestido com esta polícula a imitar o carbono. Tem um grande desenvolvimento, é um bom carreto, e pelos 20 euros que gostou, consegue trazer os peixes para cima, que é essa a nossa intenção. Nunca experimentei uma falésia, nunca experimentei outro tipo de pesca sem ser pesca embarcada, qualquer das formas, aquilo que me apraz dizer é que este carreto tem muito bom aspecto, por 20 euros que me custou na internet, acho que valerá muito a pena, para quem inicia uma pesca, e que vai pescar uma vez por mês, ou uma vez por semana, está um carreto muito bom, muito equilibrado, funciona muito bem, e eu gostei, logicamente que há pessoas que têm aquelas marcas como referência para os seus próprios carretos, eu também gosto do Shimano, eu também gosto do Dive, eu também gosto de todas as outras coisas, mas, e também tenho carretos de 100, 200 euros em minha casa, mas não valerá a pena hoje em dia, com tanta coisa que existe, bem copiada na internet, bem feita porque estas fábricas que fazem estes carretos, também fazem os outros, que nós todos utilizamos, e acabam por copiar, muitas das vezes, por exemplo, esta manivela que nós podemos ver aqui, eu já encontrei em carretos caríssimos, e muitas das vezes, aquilo que estamos a comprar é basicamente a marca, qualquer das formas, existem coisas na internet, nomeadamente para a pesca, que são verdadeiras imitações, mas que não correspondem depois àquilo que é a realidade, ou seja, não correspondem àquilo que nós pretendemos, que é uma pesca que dura, nomeadamente quando compramos um carrete, eu compro um carrete para aquilo do duro, e que funcione, de acordo com aquilo que são as minhas ideias para a pesca, este carrete, eu gostei muito deste carrete, e aqui vos deixo esta indicação, para mim valerá a pena comprar, pelo preço, qualidade, e pelo seu desempenho, uma vez que não encontro qualquer tipo de problema no seu empenho, a não ser, aqui nesta zona da corrosão, que me aconteceu estas situações, qualquer das formas, eu tenho um carrete de aiva, que me custou imenso dinheiro, e que também tem este mesmo problema, este problema também surge, pelo engate da cana de pesca, ser também metálico, de qualquer das formas, eu também nunca o tirei, nunca o tinha tirado da cana, depois de o ter montado, e agora que o tirei para fazer este vídeo, é que verifiquei que ele estava assim, completamente errado, nós devíamos tirar os carretos das canas, devíamos fazer a manutenção, depois de cada pesca, mas eu meto as coisas dentro do barco, o barco é caminado, deixo as coisas todas lá dentro, e pronto, é um erro que eu tenho, que eu faço, e que espero que vocês não façam, mas pretenderei adquirir um carrete, um 9000, deste carrete existem vários tamanhos, eu comprei um 9000, que dá para ver várias pescas, por isso, ele funciona, e espero que vocês, se pretenderem um dia, comprar um carrete na internet, barato, e que funcione, e que tenha alguma qualidade, este, de facto, é um carrete, que valeu a pena comprar, e que, e que me satisfaz, perfeitamente, para as minhas pescas embarcadas, até a próxima rubrica, será de, amostras, nomeadamente, a comparação, entre as amostras, de, de marca, e as amostras, que são vendidas, em lojas, de desporto, ou, amostras que vêm da internet, e que eu vos vou mostrar, que não têm rigorosamente, nada a ver uma coisa com a outra, nomeadamente, as amostras, são aquilo que os peixes, a vêem, devemos ter alguma atenção, à qualidade, das nossas amostras, se queremos pescar, e não queremos desistir da pesca. Obrigado, até a próxima rubrica.